Música É, eleições acabou, Bolsonaro eleita o presidente, né, tá aí formando o seu governo, né. Dizem que o candidato derrotado ao governo do Rio, Eduardo Paes, ele se juntou com o Guilherme Boulos, né, que foi derrotado a presidência, eles vão formar uma panificadora, panificadora pães e bolos. Agora o Bolsonaro tá aí formando os seus ministros, né, por critérios técnicos, que nem ele falou em campanha, não por politicagem. Por exemplo, ele colocou um militar no Ministério da Defesa, que é um cargo militar, colocou um juiz no Ministério da Justiça, porque entende de justiça essas coisas, colocou um cientista no Ministério da Ciência, a Marina Silva no Ministério da Saúde, tô zoando, tô zoando, mas na verdade ele tá usando só critérios técnicos mesmo, né, tanto que não param de perder sugestões, né, pros cargos técnicos dele. Por exemplo, pra Ministério do Meio Ambiente, todo mundo tá sugerindo que ele coloque o Gilmar Mendes, o ministro lá do STF, como ministro do Meio Ambiente, é, porque o Gilmar Mendes adora deixar o cano solto. Já pra saúde, o Dr. Ray, que bem ou mal é médico, né, foi lá na casa dele, né, tentava se conseguir uma vaga com o Ministério da Saúde, porque o Bolsonaro só quer ministros que tenham a qualificação exata, né, da pasta que ele vai dar o cargo, né. E o Bolsonaro nem quis receber ele. O Bolsonaro falou, ele não, ele não. Ele vai querer colocar aquele tal de homeopatia, vai ser coisa de ovo, eu não quero homopatia aqui no meu governo. Ele não. Já dos ministros já definidos, nós temos, por exemplo, o Major Contes, né, como ministro da Ciência e Tecnologia. Ele quer que o Brasil tenha um programa espacial, né, e provavelmente o Brasil vai lançar foguetes de Havana, Cuba, né. Todo mundo quer ver Cuba lançar. E o programa, se for aprovado no futuro governo, o programa de lançar foguetes, só vai ter astronautas da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, isso aí o Bolsonaro falou que não abre mão. Se o Brasil fizer uma agência espacial, só astronautas de esquerda. Por quê? Porque uma das pautas do Bolsonaro é mandar a esquerda do espaço. Já o Moro, no Ministério da Justiça, ele disse que aceitou o cargo, porque ele acha que pode ajudar a criar mais pacotes, né, mais coisas que combatam a corrupção, né, mais mecanismos para acabar com a corrupção no Brasil, né. Um dos projetos do Moro, por exemplo, é uma linha de telefone, onde a pessoa que souber algum caso de corrupção pode ligar para o Ministério da Justiça e denunciar diretamente, né, uma linha direta. Vai ser a Liga da Justiça. A pessoa liga, tem aquela gravação do Moro que pode dizer assim, Alô, você ligou para o Ministério da Justiça, mas, no momento, todos os nossos heróis e ministros estão ocupados, não deixa essa regada para o bebê, é uma boa ideia. Inclusive, uma das pessoas votadas para compor esse super Ministério da Liga da Justiça, seria assim, é a Marina Silva. É, a Marina Silva, assim como o Palmeiras, ela gosta do verde e nunca chega até o final. Ou seja, ela pode ser a Lanterna Verde. Então, o Meirelles, por exemplo, candidato derrotado a presidente, ele seria um ótimo Batman. Ele é milionário, é do século passado e acha que tem super poderes. Ele já não é batista, não é? Em uma semana ele ia chegar lá. Ah, chamaram o Meirelles, deixa eu ir. Outros nomes sugeridos, né, Thor já tem, né, o Thor Batista, né, o filho do Ike Batista, né, também do Brasil já tem um Thor. O Ciro Gomes poderia ser o Hulk, né, que ele é esquentado, toda hora ele perde a paciência. Jamais não o Ciro Gomes combatendo a corrupção, aquele nervosismo todo. Então, estou vendo aqui, amabilíssimo, agradabilíssimo, coleguíssimo, que o senhor tem um dado aqui que está diferente, né, na sua prestação de contas. Você declarou que ganha mil reais, mas aqui na sua conta tem duzentos milhões de reais. Então, eu quero saber por que está essa porcaria aqui na sua conta. E a Manuela Dávila, candidata vice devotada, também poderia estar nessa Liga da Justiça. Ela podia ser a Mulher Invisível. Dizem que o projeto chegou a ser apresentado já, chegaram a elaborar um projeto que ia ser apresentado na Câmara dos Deputados para ser aprovado o projeto da Liga da Justiça. Mas chegou lá na última hora, roubaram o projeto. Bom, pessoal, umas piadinhas aí para te contrair, ok? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aqui embaixo. Em breve eu volto a fazer as sketches de humor e mais piadas, ok? Porque essa semana foi meio corrida aqui para mim, ok? Um abraço para a Verusa do canal Norton News, que era o antigo canal VF News, a Verusa lá da Bahia. Um abraço para você e para todo mundo da Bahia. Obrigado aí por terem assistido. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri